Oferecimento, Sadi Auto Peças, a sua referência em peças importadas. Suplementos F12, para quem vê esporte em tudo. Diz que reparo e nós vamos até você! AutoMais com o All Carros na cobertura especial do Salão de Paris 2016. E aqui a gente tem um lançamento fresquinho para a gente também. A décima geração do Honda Civic, que acabou de chegar no Brasil e também faz a estreia mundial aqui na França. Só que com um importante diferencial. Esta é a versão hatchback do Honda Civic, que é produzida aqui no Reino Unido para abastecer o mercado europeu a partir do ano que vem e também o mercado norte-americano. Agora, olha, esse hatch, apesar de ter todo esse atrativo de esportividade, traseira mais curta, que o brasileiro curte muito, não está nos planos da Honda do Brasil. A Honda não tem nenhum projeto para ele de produção e nem mesmo de importação, que tornaria o preço do carro muito caro. Sem contar que o segmento dos hatches médios no Brasil não está nada atrativo. Então pode colocar na sua lista, esse é mais um modelo que dificilmente vamos ver no Brasil. Oferecimento Sadi Auto Peças A sua referência em peças importadas Suplementos F12 Para quem vê esporte em tudo Diz que reparo e nós vamos até você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL